Iniciamos um novo programa Direito e Literatura do Fato à Ficção, um projeto desenvolvido pelo Instituto de Hermenêutica Jurídica e que tem o apoio da Unicinos, Programa de Pós-Graduação em Direito, e para isso contamos também com o apoio de inúmeras instituições comprometidas com esse projeto transdisciplinar entre Direito e Literatura. Hoje nós vamos discutir Ítalo Calvino, o Barão das Árvores, e contamos para isso com a professora Jânia Saldanha, que é do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos, que é doutora em Direito, e com a Maria Alice Braga, que é doutora em Letras e professora do Programa de Pós-Graduação da UBRA. Feitas essas apresentações, eu pediria para a Maria Alice que nós fizesse um pequeno resumo deste belo livro, Barão nas Árvores, do Calvino, para que depois possamos discutir. Bem, em primeiro lugar quero cumprimentar o Lênio e a Jânia, e agradecer também a oportunidade de mais um programa, e também festejar a dupla novamente que estamos fazendo. Eu e a Jânia, pela terceira vez, fazemos essa dobradinha. Isto. Bem, falar um pouquinho sobre a obra, o tempo se esvai e nós não conseguiremos. Mas assim, rapidamente, vamos então só dar um panorama geral sobre o Barão nas Árvores, de Ítalo Calvino. Me parece que o pós-guerra, na Itália, ele se configurou como um momento de união das pessoas. Escritores e não escritores desejavam contar histórias naquele momento. Ítalo Calvino, ele foi contaminado também por esse espírito, e começou a escrever. Em 1947, ele publica seu primeiro romance. Logo em seguida, ele começa a escrever a história dos seus antepassados, que é composta por três volumes. E o segundo deles é o Barão nas Árvores. O primeiro, o Visconde partido ao meio, o Barão nas Árvores, e o terceiro, o Cavaleiro Invisível. Bem, o Barão nas Árvores e todos os outros romances que fazem parte dessa trilogia, contém um componente inverossímil. Há também a presença do maravilhoso, posto que a narrativa, ela se distancia muito da verossimilhança. Também recupera as narrativas populares, e de uma certa forma, contém um pouco de fábula. Mas, ao terminar de ler o livro, o leitor conclui que contém bastante elementos do romance histórico. Assim, Ítalo Calvino consegue, apenas numa obra, contemplar vários elementos que compõem uma narrativa literária. O narrador, Biagio, inicia a obra dizendo o seguinte, foi no dia 15 de junho de 1767 que tudo começa. É como se ele tivesse, é como se o narrador estivesse em 1767. Sobe, o dia que sobe na árvore, e aí se dá todo, por isso o Barão nas Árvores. Vamos discutir isso, né? Esse componente me parece absolutamente importante. A gente volta a isso, eu queria pedir, acho que o próprio mérito a gente vai levando durante a discussão. Eu queria perguntar para a Jane, assim, para entrar na discussão, sobre o que de pronto se poderia sacar do Calvino, do Barão nas Árvores, que daria, assim, digamos, essa faceta da transdisciplinariedade, como é que o direito exurge de dentro da obra. Bom dia a todos e, novamente, também é um prazer estar aqui. Essa obra é genial. Genial, ele é genial. E, na verdade, ele, a história é escrita por um homem logo após a Segunda Guerra Mundial, e que se reporta ao caldo, à efervescência da Revolução Francesa, ao período da Revolução Francesa, e tudo o que aconteceu nessa época. Então, acho que alguns elementos importantes que a gente pode colher do que o Ítalo Calvino nos deixou nesse livro. Primeiro é que, logo após a Segunda Guerra, se começou a pensar no constitucionalismo, né, Lênio? Então, há várias passagens em que ele faz a referência ao Cosme, o Cosme como alguém preocupado com as constituições, mas, ao mesmo tempo, alguém com uma visão, com uma posição de comunidade, ainda ausente hoje nos nossos tempos, e com uma humanidade. Daí, o Calvino avança e fala no cosmopolitismo. Daí, o nome Cosme. Sim, perfeito. O nome não é dado ao acaso. Porém, assim como no Visconde Partido ao Meio, o personagem, ele é ambíguo, e é toda a nossa ambiguidade humana, porque, ao mesmo tempo em que ele era preocupado com o cosmopolitismo e com as constituições, ele tinha uma marca liberal também. Daí a ambiguidade. Por quê? Referência ao período da Revolução Francesa, nascimento do liberalismo no século XVIII, surgimento do homo econômico... Estavam nascendo, Ana Maria, duas coisas novas, quer dizer, é como se estivesse fazendo em 1767, logo depois veio a Revolução Francesa, havia algo novo, e no momento em que ele, Calvino, está escrevendo, estava nascendo o pós-guerra. Essa questão me parece muito forte no livro. É que nós precisamos também separar os dois tempos. O tempo do enunciado e o tempo da enunciação. O tempo do enunciado é a história. A história, então, começa... Ele começa a narrar em 15 de junho de 1767, o Cosme, ele resolve não comer os escargôs, que foram servidos na hora do almoço, e ele recolhe-se e sobe nas árvores para de lá nunca mais descer. Isso. E, ao mesmo tempo, nós temos que pensar que quando o Ítalo Calvino escreve, é outro tempo. Já é século XX. Então, ele escreve a obra distanciado no tempo. E coloca na boca do narrador, Biagio, que é o irmão do Cosme, para contar a história. Mas tempo de rupturas. Sim. Então, há uma ruptura. Novas coisas. Claro. Até porque, quando o Biagio começa a contar, ele lembra daquele horário da refeição, na mesa. E aquela, a primeira frase do livro, me parece que é um resumo de todo o enredo. Porque aquilo ali define que o Cosme, aos 12 anos de idade, ele sobe nas árvores, e represália àquele sistema patriarcal severo. E, de lá, ele não desce mais. Pois, esse sistema patriarcal severo representa também toda uma questão da velha sociedade. Por isso que, pré-revolução francesa, há que se construir um novo. Esse novo só, por isso que, subir as árvores, é todo o simbólico do novo. Sim. E a Segunda Guerra Mundial, em diante, necessitava do novo. Eu costumo dizer, é uma frase do Agamben, que você gosta também, que, depois de Auschwitz, algo tinha que se fazer de novo. E isso não se pode fazer sem o distanciamento, sem a saída. Você não acha que esse é um ponto? É por isso que eu dizia para a Ana Maria, dos dois tempos, mas são dois tempos de rupturas. Dois tempos que, necessariamente, algo de novo tinha que vir. Aquele patriarcado, tudo aquilo, tinha que chutar fora, fazer o novo. E as duas guerras que causaram essas tragédias, um novo direito. É isso, sem dúvida. Parece ser isso. E a genialidade, como eu disse no início, está justamente em propor, em mostrar preocupação com o constitucionalismo, com uma estrutura diferente do Estado, a partir da sociedade, porque ele teve esse perfil, o Cosme, sempre esteve a serviço da sociedade. é uma passagem na obra em que ele disse que aprendeu isso com o bandido, com o João do Mato. Sim. Em que, e aqui há também o resgate, Lênio, o que se tem aqui é a presença do Rousseau, primeiro, do Bom Selvagem, a presença do Kant, porque quando ele fala do cosmopolitismo, nós vamos lá, a ideia, a obra do Kant de 1794, que trata do cosmopolitismo, mas que parte de uma natureza humana boa. O João do Mato vai ensinar o Cosme que é através do conhecimento, do estudo cada vez mais a profundidade da leitura, que nós vamos conseguir compreender o mundo. E é isso que o Calvino, então, mostra quando propõe essa ruptura, não só lá que houve na Revolução Francesa, mas também aqui, no pós-guerra, a partir de uma nova estrutura de sociedade, que tem o seu começo com as Constituições e com esses valores, que são valores humanitários. Então, o Cosme, no meu entender, ele teve toda a samba, ou ele teve duas fases na obra, mostrando para nós isso, esse caminhar da humanidade, para chegar ao que é hoje, porque hoje a obra do Calvino, ela é extremamente contemporânea, por quê? Porque, tu sabes bem, nós falamos do constitucionalismo, da importância das Constituições, dos valores que elas agregam a partir da sociedade, das nossas sociedades, mas também estamos preocupados com alguns valores comuns universais que estão na base do cosmopolitismo. Para quem está ligando agora, nós estamos discutindo Ítalo Calvino, o barão nas árvores. Dá para fazer boas discussões, não só nas letras, mas no direito, ou bastante no direito. Eu queria dizer para a Ana Maria, sobre o papel literário do texto, que é essa duplicidade de tempo e de como transcende as discussões, porque datar e não datar aqui, não há problema. Ela fica, né? Fica. O tempo aqui, ele vai, ele é, ele existe, na medida em que o Ítalo Calvino vai contar, vai escrever, existe também na perspectiva do narrador que vai relembrar, a partir de uma cena, ele volta ao passado. Mas, assim, quanto às reflexões literárias, me parece que é bastante importante nós destacarmos que a obra mostra as reflexões e as práticas literárias realizadas pela personagem Cosme. As reflexões, quando ele tinha aulas com o Abade, foi Ché La Flaire. O Abade, muito, uma pessoa pacata, desmotivadora, não motivava o menino ansioso por conhecimento. Quem começou a dar esse impulso para ele, foi como a Jânia falou há pouco, foi o João do Mato, que era um ladrão, uma pessoa alijada da sociedade, que foi salvo da perseguição policial pelo menino, pelo Cosme. E o Cosme, na sua ainda tenra idade, ele deu para o João do Mato um livro para ele ler. E o João do Mato, ao ler, ficou encantado com tantas novidades e com um mundo que se descortinava na frente dele, que era diferente daquele que ele vivia escondido numa toca e para a noite sair para roubar. E ele lia com rapidez e terminava um livro e pedia outro para o Cosme. E assim, sucessivamente. E se tornava insistente. Insistente, ele cobrava. E o Cosme, para não ficar para trás, o que ele fazia? Ele pegava os livros da biblioteca da casa, porque, diga-se de passagem, o menino, ao sair da casa, ao romper com a família e subir nas árvores, ele não se distancia do núcleo familiar. Ele percorre todas as árvores, mas fica próximo. Exato. Porque ele recebe o alimento do irmão, ele recebe os objetos dos quais ele precisa da família, ele é vigiado pela família, ele vigia a família pela janela cujas cortinas não se fecham mais, para ele ver o que se passa lá dentro. Então, ele pega ali os livros, daqui a pouco ele já vai para outro lugar para pegar os livros também. Então, o desejo do João do Mato torna-se a obsessão do Cosme em aprender. Essa, fale, por que? Eu acho que é uma passagem também muito contemporânea, que é aquela dos nobres espanhóis que subiram as árvores. Porque nesse ponto o Calvino conseguiu falar a linguagem de hoje, com a diretiva do retorno europeia, com os apátridas, com os imigrantes que andam pelo mundo sem dúvida, os que perdem a cidadania e que acabam se transformando em coisas jogadas por ele. Que eles têm que viver em cima das árvores, que é o modo deles escaparem, a uma ironia de Calvino com relação, por exemplo, aos juristas positivistas, porque se a lei proibia que eles pisassem ao solo, como eles resolveram? Subiram nas árvores. Logo, não estavam mais descumprindo a lei. Há uma fina ironia também de brincadeira com esse positivismo exegético, e que também num segundo momento sobre a noção da União Europeia. Eu acho que isso está muito bem posto. Claro, porque é um fenômeno nosso, século XXI, em que ele já, de certo modo, vaticinou na obra. Mas, Lênio, há também a questão hermenêutica e que se liga à obra que nós falamos no outro encontro que tivemos aqui, que foi o Robson Cruzoé. Não há um grau zero, não é? Ah, sim. O Cosme sobe, mas ele... Você e a Maria Alice fizeram o Robson Cruzoé. Então, novamente, aqui nessa obra vem o elemento do individualismo, não é? Muito bem. De certo modo, um solipsismo, porque ele disse, eu não vou fazer a guerra, eu vou subir sozinho e eu vou armar as minhas estratégias, né? Tem uma passagem desse em que ele fala isso. E que é muito rico a questão da tradição, muito rica a questão da tradição das nossas pré-compreensões, do quanto nós fomos tomados por elas, né? E o quanto nós temos que também romper com elas, que foi o que, na verdade, ele acabou fazendo. Nós estamos discutindo aqui com a Maria Alice e com a Jânia, o Ítalo Calvino, o Barão nas Árvores. é recomendável, a gente está vendo as várias questões que podem surgir, principalmente, essa é uma obra, em Maria Alice, é uma obra que tem especificidades, que o Calvino é um autor excelente, mas aparece o tempo, a história, de um modo que não se vê tanto, né? Porque é possível você estudar Rousseau e contextualizar na história e ao mesmo tempo estar enxergando os nossos dias, né? Você se sente isso no texto? Sim, perfeitamente. A obra é repleta de imagens. As menções aos autores, é como ele faz isso, né? Sim, intertextos. Ele faz um diálogo com vários elementos da história. Então, o Ítalo Calvino, ele coloca nessa obra signos, imagens, todas elas bastante significativas. Quando a Jânia, por exemplo, fala nos espanhóis, nos nobres espanhóis que são expulsos da sua cidade e não podem tocar o solo e ficam sobre as árvores, ali também tem um elemento importante, a religiosidade, na figura do padre jesuíta que fica de longe cuidando e em algum momento ele quer terminar com o Cosme. Porque o Cosme passa a ser uma figura... Fazem até uma luta, né? Exato. uma figura que não é agradável ali no meio porque ele está mostrando um outro lado para a população. Porque os jesuítas, eles estão tentando manter aquela tradição da igreja que está em decadência e está competindo também com uma aristocracia decadente que está sobre as árvores. frágil, por isso muito frágil. Claro, e isso aparece também em nós fizemos um programa, isso aparece, essa discussão do Cândido do Voltaire, isso aparece também. E o personagem é volteriano. É, ele é volteriano. Então, veja como isso, essas questões se engancham, né? Ele lê, ele leu a enciclopédia toda, ele escreveu por Diderot, Diderot não lhe respondeu. do Diderot, o Bádio encontra-se com Voltaire em Paris e o Voltaire pergunta para ele em francês se ele conhecia aquele rapaz que vivia sobre as árvores. Mas a frase em que o pai da moça com quem se sugeria que o Cosme casasse, a Úrsula, não? A Úrsula. Como você vai permitir que a sua filha case com um volteriano? Porque o livro é um chamado que nós sejamos um pouco o que o Voltaire escreveu. Porque o Voltaire fez a ruptura também, a crítica à sociedade da época, pensou diferente. O Cosme um pouco isso e a frase mostra bem isso. Não permita que case com ele porque ele é um contestador, ele resolveu romper com a família, ajuda os bandidos, pensa na humanidade, está fazendo o aqueduto, foi? É, o aqueduto. O aqueduto. Enfim, muito mais do que pensar em si, e aí que eu vejo toda a ambiguidade também da obra, muito mais do que ser um individualista, ele tem essa posição voltada à comunidade, né? Claro, mas pensemos que ser individualista ali, pregar, digamos, as virtudes do iluminismo, essas coisas, é um grande avanço se considerar as raízes, árvores, raízes do velho. Claro, a necessidade da ruptura e também a necessidade de construir o seu próprio objeto de conhecimento, quer dizer, sobe na árvore e a partir daí esse é o mundo, é uma metalinguagem sobre uma linguagem, um objeto que é o velho, é um modo de fazer a crítica e sair de dentro dela. Mas na mesma medida que ele faz a crítica, ele permanece enraizado, como tu bem porque assim, no alto dos carvalhos, amendoeiras e nogueiras, etc., ele está enraizado, mas ele tenta, ao cortar os galhos e traçar caminhos para ele, ele também está mostrando para o mundo que uma nova sociedade começa a surgir, porque ao cortar os galhos, outros galhos nascem. E a nova sociedade, aí nós remetemos para a segunda ruptura grande, que é o segundo pós-guerra, mas com as raízes postas no cosmopolitismo visto em Kant para trabalhar, e você acabava de dizer, que falasse rapidamente sobre essa questão do querer dele de um projeto cosmopolita. De uma sociedade universal com valores universais. E de um projeto de constituição que ele acaba escrevendo. De um projeto de constituição, sem dúvida. de um lado, a necessidade de um Estado se organizar, e isso muito justificado por tudo que o pós-guerra mostrou, mas já suplantando essa ideia em si e pensando nos valores universais, que é o que nós tratamos hoje quando nós falamos em cosmopolitismo e esse diálogo então entre os do direito cosmopolítico com quem defende o constitucionalismo porque as nossas constituições hoje agregaram valores não é Lênio valores que são universais. E a necessidade de formar o reconhecimento do outro as ligações dele com João do Mato as ligações dele com a comunidade o outro e isso que tinha sido sufocado por isso que foi feita uma revolução francesa e as duas guerras também tinha vir algo de novo tinha claro e ele mostra isso na figura do Cosme o Ítalo Calvino mostra porque o Cosme ajuda o João do Mato a se salvar da polícia e ao se salvar da polícia ele mostra para ele o conhecimento e ao conhecer ele se liberta e quando ele tenta sair porque a morte inclusive do João do Mato ele morre tranquilo porque ele leu ele conheceu aliás é dramática aquela questão e o personagem morre como eu que vou morrer agora e ele ajuda não só ele ajuda ele apaga o incêndio comata ele ajuda o tio Enéas a fazer o aqueduto ele ele vê o contrabando e ele ajuda os carvoeiros e depois o melhor de tudo é que ele consegue ver não só o que está próximo dele mas ele vê a sociedade secreta que se forma que é a maçonaria que se forma paralelamente e ele é o único ser vivo que consegue ver a maçonaria se formando as reuniões se organizando pois o que é uma sociedade secreta e o Corb tem esse olhar e Jânia como ele morre do modo como ele morre você acha que ele como é que ele vê a perspectiva do futuro otimista nesse sentido ou do modo como ele morre não acredita que isso também pudesse dar certo os quatro últimos capítulos do livro nos quatro últimos o Calvino faz uma crítica uma sátira à guerra né ele vai porque trabalha com toda a questão da invasão da Itália pelos franceses e é quando ele diz que vai bom vou trabalhar sozinho porque com vocês não dá acho que sim ele é uma perspectiva sabe Lênio fica a interrogação se é otimismo mesmo o final dá uma ideia de transcendência né de que bom agora fica para a humanidade e decidir o que vai fazer com aquilo que ela criou porque ele faz a crítica à guerra ele faz ele faz na verdade é um livro que tem um conteúdo profundamente político porque ele fala das relações de poder na verdade não só as relações de poder lá pré-revolução francesa e o que se deu lá naquela época mas as nossas relações de poder nesse pós-guerra esse jogo de forças da igreja ainda muito presente aceitas e aí por isso que ele vai falar da maçonaria né os governos não não sabemos muito bem nós estamos chegando ao final a Maria Alice e a Jânia vocês sentiram muita vontade de discutir o Ítalo Calvino depois de ter discutido o Robinson Crusoe que há muitas coisas que são comuns eu só tenho 45 segundos para fazer o encerramento do programa e com isso eu já quero agradecer a Jânia estar aqui novamente e agora com esse texto do Ítalo Calvino esse texto com peculiaridades as pessoas tem que ler para sacar esses dois tempos já a primeira frase que a Maria Alice abria com isso a primeira frase no dia tudo começou naquele dia enfim quero agradecer a presença das duas e recomendar a leitura do Barão nas Árvores e agradecer nossos telespectadores convocá-los instá-los para que nos acompanhem nos diversos horários que nós temos em todo o Brasil que passa Direito e Literatura do Fata Ficção projeto do IHJ apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos onde discutimos também todas essas coisas mestrado e doutorado da nossa Unicinos informações veja no site www.ihj.org.br e mande nos fax temos fax e-mails eu sou do tempo do fax sou um jurássico e-mails para ihj.org.br responderemos até breve e-mails e-mails O que é isso?